Bom pessoal, olá a todos. Um rapaz pediu para mim falar sobre o dom de línguas no vídeo. E eu acho que eu nunca falei desse tema em vídeo, já falei no blog, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Pelo menos é um tema que sai um pouco do repetitismo, que o meu canal anda muito repetitivo. Então o que é o dom de línguas? Algumas denominações pentencostais acreditam que o fiel ao ser batizado pelo Espírito Santo, é assim que eles falam, ele recebe um dom de falar em língua dos anjos. Eu peguei até uma imagem aqui ilustrativa do Google, onde eles falam que quem entende é Deus e quem é edificado. O que fala em línguas edifica-se mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então eles falam que o dom de línguas é um carisma, que o Espírito Santo dá para edificação pessoal. E quanto mais se ora em virtude do dom de línguas, mais se edifica a vida espiritual e mais se cresce na fé. É isso que eles dizem nas igrejas. E segundo eles é a língua dos anjos, aquele xalabalã que você vê os pastores falando na TV, que ninguém entende nada. Agora, será que isso realmente tem respaldo bíblico? Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Vamos analisar. Na verdade o nome disso é glossolalia. Glossolalia é um termo grego, que é a junção dos termos glossa, que é língua, com a palavra lalia, que é falar. E a definição, segundo o dicionário, é a suposta capacidade de falar línguas desconhecidas quando em transe religioso, ou um distúrbio de linguagem, observado em certos doentes mentais, que crê inventar uma linguagem nova. Então isso aqui é bem antigo até para quem não sabe. Eu vou mostrar aqui mais no final do vídeo. Mas isso não aparece no Novo Testamento. Vamos analisar alguns pontos. O Novo Testamento está falando de língua de anjos ou em idiomas estrangeiros? Em atos dos apóstolos, no Pentecostes, os apóstolos discursavam, e cada um ouvia na sua própria língua. Você pode ver na sua Bíblia, que é o livro de atos, quando teve o Pentecostes, eles viram línguas repartidas como que fogo, e aí os apóstolos estavam discursando e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E as pessoas que estavam ouvindo, cada um ouvia falar na sua própria língua. Até eles falaram assim, Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, se era a língua em que eles eram nascidos, é porque não eram línguas de anjos, eram meramente idiomas estrangeiros. Tanto que o termo usado aqui em atos dos apóstolos, é esse termo aqui, dialéticos, que significa, literalmente, línguas estrangeiras. Então, o que acontece? Os apóstolos começavam a discursar, a pregar o Evangelho. O grego, que estava lá na época, ouvia em grego. O que falava aramaico, ouvia em aramaico. O que era judeu, ouvia em hebraico, e assim por diante. Porque era a língua em que eles foram nascidos. Não era a língua de anjo. Se fosse a língua de anjo, então, quem é que falava a língua de anjo naquela época? Ninguém. Então, era nada mais nada menos do que idiomas estrangeiros. Ok? E em outras passagens também, você vê com atos 1,19 e 21,40. Você vê que esse termo aqui, dialéticos, ele também se refere a idiomas estrangeiros. O mesmo termo aqui, ó. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo chama-se a celdama. Ou seja, cada um ouvia no seu próprio dialéctico, na sua própria língua. E aqui em atos 21,40 também tem a mesma referência, ó. E havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez um sinal com a mão ao povo. E feito o grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. É o mesmo termo aqui, ó, dialético. Era uma língua de anjo que Paulo estava falando? Não. Era a língua hebraica, uma língua humana conhecida. Tanto que aqui na continuação dessa passagem de atos, ele falou, ó. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, o maior silêncio guardaram. E aqui na passagem de Paulo, quando Jesus apareceu para ele, numa das narrativas de atos, ele fala. E caindo nós por terras, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Você viu o mesmo termo aqui, ó, dialeto, em grego. E você pode ver que até Jesus, quando apareceu para Paulo, ele não falou em nenhum xalabalana, não sei o que. Ele simplesmente falou em língua hebraica. É uma língua humana conhecida. Até hoje, inclusive. E note-se, então, nesse detalhe. Era um idioma humano. As outras duas ocorrências de falar em língua do Novo Testamento, que só aparece três vezes, além de atos, também se referiam a idiomas estrangeiros. A outra referência é em atos 10, 45 e 46. Ó, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham visto vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificaram a Deus. Então, aqui também é uma referência a idiomas estrangeiros, porque essas pessoas que vinham com Pedro, elas ouviam também na sua própria língua. E em atos 19 e 6 também, ó. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E aqui são os mesmos termos, correto? Agora, Paulo também falou em dom do Espírito Santo, que também é muito usado por algumas igrejas neopentecostais por aí. Que alguns versículos de Paulo, eles dão a entender que o Espírito Santo concede o dom de falar em línguas. Esses versículos estão aqui em Coríntios, ó. E a outra operação de maravilhas, a outro dom de profecia, a outro dom de discernir os Espíritos, e a outra variedade de línguas. Aqui em Coríntios 14, 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais de falar em línguas. Em Coríntios 12, 30. Todos têm o dom de curar? Todos falam diversas línguas? E em 1 Coríntios 14, 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós. Algumas aqui, além do termo dialético, como por exemplo aqui em Coríntios 10 ou 30, Paulo usa os termos glossa ou glossais, que também são referências a idiomas, línguas, línguas conhecidas, linguagens, ok? Mas será que era a língua de anjos que Paulo estava falando aqui nesses versículos de Coríntios, ou será que eram idiomas estrangeiros? Paulo se intitulava o apóstolo dos gentios, e as suas pregações tinham esse público, que era o público gentil, não os judeus, que falavam muitas línguas diferentes. Tinha gente na Grécia, na Frígia, ali na Ásia Menor, etc. Então eram vários idiomas diferentes, desde o grego, latim, aramaico, hebraico, até outros dialetos. Portanto, o objetivo do Espírito Santo, segundo Paulo, era conceder o dom de pregar o Evangelho para esse público, para um público gentil, sendo que cada um falava uma língua diferente. Ou seja, fazer com que os enviados conseguissem transmitir corretamente o Evangelho, inclusive a palavra Evangelho quer dizer boa nova, nesses idiomas estrangeiros, que não eram seus. Por exemplo, se você fosse pregar para um grego, como é que o grego ia entender o Evangelho? Você tinha que falar em grego. Se fosse pregar, por exemplo, para um rapaz lá da Turquia, tinha que falar em turco e assim por diante. Note que Paulo diz que ele falava mais línguas do que eles. Em Coríntios 14, 18. Falo mais línguas do que vós. O que significa isso? Significa que eram idiomas humanos mesmo. Porque, primeiro, se fosse uma língua de anjo, Paulo não usaria aqui os plurais. Porque se fosse língua de anjo, seria uma só, e não várias línguas. Afinal, quantas línguas de anjo existem? Várias? E, segundo, Paulo teria dito. Paulo, em algum momento, ele teria dito. Porque eu falo a língua dos anjos. Mas, em nenhum momento, Paulo disse isso. Tem só uma referência, para não dizer que eu estou sendo injusto, onde Paulo fala em Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Mas, ali, Paulo está dizendo que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, o que mostra aqui, ele não falava. Então, esse dom do Espírito Santo, tinha um propósito, bem específico. Não era só para ficar esse xalabalão danado, como a gente vê hoje em dia. E qual era o propósito? Era o propósito de pregar as boas novas, o Evangelho, a diferentes povos, nações, e não apenas um batismo, um ritual místico, como a gente vê hoje em dia nas igrejas. Tanto que, deixa eu só corrigir aqui um enrinho de português, se meu teclado anda ruim, eu escrevo assim, meio rapidinho, às vezes eu erro. Tanto que, o próprio Paulo disse que esse dom cessaria. Porque, depois que o Evangelho fosse pregado, a todo mundo conhecido, que nele falou algumas vezes, dou graças a meu Deus, que esse Evangelho foi pregado até os confins da terra, está lá em Romanos. Então, depois que o Evangelho fosse pregado a todo mundo, a todo mundo conhecido, oicumênis, aí sim o dom cessaria, porque não haveria mais necessidade. Olha o que ele falou aqui em 1 Coríntios 3 hoje. Mas, havendo profecias, elas serão aniquiladas, ou seja, serão cumpridas. E, havendo línguas, cessarão. Quer dizer que não ia ser um dom eterno, onde todo mundo ia ficar falando em língua o tempo todo. E, lembrando que aqui línguas também é línguas estrangeiras, que ele está dizendo. Ele está dizendo que ia chegar uma hora, que o Espírito Santo não ia ficar mais dando o dom de falar línguas estrangeiras, porque não haveria mais a necessidade. Aliás, quem hoje em dia no planeta, não conhece o Evangelho? Todo mundo. Mesmo de outras religiões, todo mundo sabe quem foi Jesus, todo mundo sabe que existe a religião cristã. Até um cara que está lá na Índia, China, até um aborígine acho que sabe quem é Jesus. Então, hoje em dia, não teria mais dom de uma pessoa falar línguas estrangeiras, sendo que a Bíblia, acho que é o livro que tem mais traduções e idiomas no mundo, é a Bíblia. Correto? E note que, em várias outras ocasiões especiais do Novo Testamento, não houve o dom de línguas. Por quê? Porque não era necessário. Porque esse dom de falar línguas estrangeiras, ele tinha um propósito específico. Então, em outras passagens especiais do Novo Testamento, como essas aqui, a gente vê que houve passagens realmente especiais e não teve nenhum dom de língua. Por exemplo, Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. A gente pode dizer até que foi quase como um batismo espiritual. E eles não falaram em língua. Na conversão do Eunuco, lá em Atos 8, lá de Felipe, o Eunuco não falou em línguas. Na própria conversão de Paulo, Paulo ouviu o idioma de língua hebraica. Paulo não falou em línguas. Após Pedro e João estarem perante o Sinédrio. No batismo de Lídia. Na conversão do carcereiro em sua casa. E não houve nenhuma conversão de línguas, dom de línguas em nenhuma dessas passagens. Ok? O apóstolo Paulo demonstrou que o falar em línguas deve seguir regras específicas nessas passagens de Coríntios que eu mostrei para vocês. Primeiro, é uma atividade secundária, não uma prioridade. É de uma importância menor, muitas vezes até indesejável. Olha o que Paulo falou. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. O que Paulo estava dizendo? Que a prioridade seria profetizar. Falar em línguas era uma atividade secundária, não prioridade. E a pessoa apenas edificava a si mesmo, não a igreja. Ou seja, só se exaltava. Lembra do que Jesus falou? Quem se exalta será humilhado. Quem muito se exalta se humilha. E assim por diante. O dom de falar em línguas que Paulo falava exigia a necessidade de um intérprete. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quando muito em três, e por sua vez, haja intérprete. Então não era como você vê hoje em dia, onde as pessoas ficam supostamente falando em línguas, e ninguém entende nada. Segundo, quem que é o intérprete? Tem algum linguista que fala em língua dos anjos? Eu traduzo língua dos anjos para língua de humanos. Não existe. Então é porque quando Paulo fala aqui língua desconhecida, era língua estrangeira. Porque se fosse língua de anjo, não haveria intérprete para uma língua de anjo. A não ser que fosse por dom do Espírito Santo mesmo. E caso não houvesse o intérprete, deveria haver então o falar em línguas. Aqui, ó. Se não houver nenhum intérprete, esteja calado. Por quê? Porque senão é uma coisa completamente inútil. Uma pessoa ficar falando em línguas que ninguém entende, e não tem ninguém para interpretar aquilo que está dizendo. Imagina que eu vou pregar aqui, eu vou fazer um canal aqui, um vídeo que alguém me pede. Ronaldo, fala sobre o dom de línguas. Aí eu começo a falar no idioma estrangeiro. Eu começo a falar em francês. Bonjour, mon ami. Je suis messe ronde... Ninguém vai entender nada. Eu falo, pô, não entendi uma vírgula do que o Ronaldo falou. Então, é uma coisa inútil. Somente dois, quando muito três, poderiam falar em línguas. Não essa confusão que você vê hoje em dia nas igrejas. Somente um poderia falar por vez. E não deveria haver confusão. Porque o próprio Paulo disse aqui em Coríntios. Deus não é Deus de confusão. E tudo deve ser feito com ordem e decência. E as línguas não deveriam ser buscadas. Deveria ser um dom de Deus. Então, é completamente o oposto do que nós vemos hoje em algumas denominações.